Em 1999, Mambo No. 5 chegou ao primeiro lugar das paradas de mais de 20 países. Era uma canção de amor para uma mulher chamada Mônica, e para outra chamada Érica, e também para Rita, para Tina, para Sandra, para Mary, para Jessica. Nesse vídeo, eu vou te contar como esse hit foi criado e por onde anda esse cantor aí, carismático, o grande Lou Bega. Primeiro, vamos ver como ele era em 1999. E agora, como ele está hoje, em 2021. Eu conversei com ele por telefone e já fui logo pedindo para o Lou Bega explicar como Mambo No. 5 foi criado. Nós encontramos um recorde dos 50 anos. Foi uma versão instrumental, do Pérez Prado, do Mambo No. 5, certo? O Pérez Prado é um cantor cubano, chamado de O Rei do Mambo. Muitas das músicas dele não tinham um título próprio. Chamavam só Mambo. Daí tinha Mambo No. 1, Mambo No. 2, e por aí vai, incluindo o tal do Mambo No. 5. E naquele momento, nós só sabíamos que nós precisamos pegarmos a música e adicionar uma nova música sobre isso, que é uma combinação de uma nova música. Então, tudo que você ouve, como um pouco de uma música, um pouco de uma música, um pouco de uma música, e os versos são uma nova estrutura, que foi adicionada sobre o instrumento. Mambo No. 5. Então, é uma combinação. No alemão, é uma palavra muito, muito simpática, muito, sensível, é chamada Verksverbidum. Soa muito técnico, certo? Mas é mais do que apenas Verksverbidum. É uma combinação de duas coisas boas. Espera aí, por que o Lou Bega está falando alemão? É que ele é alemão. Ele é filho de mãe da Itália e pai de Uganda. O Lou Bega nasceu em Munique, em 13 de abril de 1975. E se você não fez as contas por aí, tudo bem, eu faço pra você. Ele tinha 24 anos quando hitou pela primeira vez e ele viveu um fim de década bem intenso. O Lou Bega me falou que se sentia em dívida com os anos 90. Então, nos últimos anos, ele vem fazendo homenagens aos hits daquela época. E uma das escolhidas é essa daqui. Eu me lembro que tem algumas músicas que eu queria refurbish e colocar uma stampa. E Macarena foi um deles, como louco como é. Porque não foi uma das minhas músicas favoritas no início. Eu até senti que foi uma das minhas músicas mais estressivas. Aí foi hora de perguntar sobre a vinda dele ao Brasil no auge de Mambo No. 5, lá em 2000. Ele ensinou a Xuxa a dançar, deu várias entrevistas, mas ele me disse que não lembra muito bem de tudo que aconteceu naquele ano. Eu me lembro da sorte que as pessoas tinham apenas para encontrar meus danças. Você é assim, uau, você é brasileira, uau, gostoso, gostoso, obrigado. Eu tenho uma garota no mundo, eu tenho uma garota no março. Eu tenho uma garota que gosta de dançar as estrelas. Eu tenho uma garota aqui e uma aqui, e eu tenho uma garota em todos os lugares. Você tem que entender, os primeiros mulheres que eu trabalhei com, meu artista chamado Lubega, eram, of course, brasileiros, certo? Então, eu fiz o Mambo No. 5, o I Got a Girl. E o Mambo No. 5, eu fiz o Mambo No. 5, o I Got a Girl. E o Mambo No. 5, o Mambo Não, 3, 2, 1 E, 4, 3 E, 5, 5, 4, 1 E, 5, 6, 7, 7, 8, 11, 12 had inocente. E o Mambo Mambo, 1, o Mambo Mambo, 11. 1 E, 5, 1 Você sabe? O clássico. O Brasil é minha casa musical. Eu adoro. Mas a entrevista também teve um momento mais sério. Eu perguntei como foi viver o auge há mais de 20 anos e depois ter que lidar com a pressão de repetir aquele sucesso, fazer algo parecido, seguir uma fórmula. O que acontece é que você é um produto, você está se tornando uma marca. Então, você tem que começar a aprender como trabalhar de dentro para gerar dinheiro para uma massa de pessoas e para se tornar independente de uma forma artística. E esse é um processo. Eu também perguntei pra ele como era ficar sempre sorrindo nos clipes, nas entrevistas. Ele é super good vibe, você deve ter notado. Parece sempre alto astral e tudo mais. Você sabe, né? A vida não é só alegria. A rotina de artista pode ser estressante, desgastante, a agenda é lotada. O ritmo é mais frenético do que mambo. Então, conta aí, Lu. Como ele dá com isso? Você sabe, nós, stage artistas, nós temos um botão. Um botão. Um botão. Um botão. E e eu sempre digo como booth Гerto é. Esse tipo de artistas tem aquela vontade. Nós temos que fazer isso sozinha. Em reality, isso não é fazer isso. Most of us are quite depressive, right? We are quite sad most of our lives. I mean, look at all the autobiographies of artists. Most of them, they start drinking at an early age, right? Ray Charles, Elvis, you know, stories always go into the same direction. Or you find a spiritual balance, a spiritual way of healing yourself so that you can bring joy to the world by music. Mambo No. 5 Rocks it! Rocks it! Rocks it! Roll and roll! Rocks it!